E aí galera, beleza? Estavam com saudade de mim? Não. Já vou avisando antes de começar o vídeo que vai ter spoiler do filme. Tá ok? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora. Bora! Hora do show, porra! Isso aconteceu durante o filme de Dragon Ball Super Broly, um fenômeno muito estranho. Um que de cor verde apareceu algumas vezes em Goku e Vegeta durante a luta contra Broly. Vocês já sabem que o que verde pertence apenas aos Saiyajins legendários, como Broly e Kali. Já no começo da luta entre Vegeta e Broly aconteceu algo estranho, quando Vegeta ainda estava em status base. Uma leve camada de ki cobriu seu corpo por alguns segundos, mas isso não é tudo. Logo depois Vegeta se transformaria em Super Saiyajin, e durante a transformação, o cabelo de Vegeta ficou verde por alguns milésimos de segundos, antes de passar para a cor amarela, como vocês podem ver. Mais tarde, veríamos algo estranho com Goku também, logo quando está paralisando Broly com a sua nova técnica. Após a paralisação, Broly começa de novo a aumentar o seu ki de uma tal maneira, que parece por alguns segundos que o seu ki toca em Goku e se mistura com o ki de Kakaroto. Na cena podemos notar que o próprio Goku ficou meio que espantado também. Mais tarde, Goku se transformaria enfim, em Super Saiyajin Blue, mas quando Goku estava ainda em Super Saiyajin Red meio que se preparando para se transformar, a gente viu um ki amarelo misturado com o vermelho. E agora que chega a melhor parte, durante a transformação, vimos também o cabelo de Goku ficar branco como no estado unigate no Goku incompleto. Após isso, o ki de cor verde cobriu totalmente Goku, para enfim ele aparecer em Super Saiyajin Blue, claro que isso tudo aconteceu muito rápido. Parece que o ki do Broly meio que contaminou o Goku, e isso fez todas as transformações ficarem meio desorientadas, mas isso é apenas minha teoria. Mais uma curiosidade, sabe que se a gente pegar a cor amarela e misturar com a cor azul, vira verde. Será uma simples coincidência? Acho que não. Sabemos que o Super Saiyajin Legendário nasce assim, não por treinamento que ele chega nessa transformação, isso é o que a gente sabe. Mas será que o Saiyajin normal, que já alcançou tanto o Super Saiyajin quanto o Super Saiyajin Blue, será que ele não teria que tentar fundir esses ki's heterogêneos até ficarem inquiomogêneos que no caso ficaria verde? Eu não entendi o que ele falou. Ok, estou indo muito longe com as minhas teorias, e você o que acham? Escrevam nos comentários. Falou! Tchau! Até já! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!